E aí, meus amores, aqui quem fala é a Nina, tô dando pra vocês a gameplay da RX 4 Storms, ela tá na loja de GP por 48.000 GP, ela tem 30 balas, um pente de 90, e eu não conhecia ela, aí eu vi lá, pedi um mozão pra comprar na conta dele, porque eu não tinha GP. Continuo não tendo, mas aí eu gravei essa gameplay pra vocês, eu gostei bastante dessa arma, e o formato dela é meu M14, posso tá ficando doida, mas pra mim lembra. Enfim, eu gostei muito dela, eu achei compensa, porque ela não tem muito recolho e ela atira muito rápido. E eu acho que compensa muito o dano dela com a rapidez que ela atira. Enfim, gente, é isso, eu falei rápido mais ou menos na descrição da arma aí, porque eu tenho muitas coisas pra falar pra vocês. Primeiramente, eu quero pedir desculpa a todos vocês, porque eu prometi que eu ia fazer um especial do meu aniversário. Só falta que eu sou uma menina que tem uma sorte do caramba, então eu peguei dengue justamente no dia do meu aniversário. E eu até saí pra comemorar, pensei em gravar, mas só falta que... Caraca, eu estava muito ruim, eu tava sem ânimo. Caraca, tipo, tava toda pintada de vermelho. Ou, não, não servia pra me gravar, enfim. Quero pedir desculpa e espero que vocês me compreendam, eu ainda vou trazer o vlog. Não com a mesma, né, como fala, não com o mesmo assunto, mas vai ter vlog ainda. Só vou esperar eu me recuperar 100%, porque eu ainda não tô bem. Enfim, a outra segunda novidade que eu tenho pra falar é que chegamos à marca de 500 inscritos. Cara, eu nem acredito, sério. 500 inscritos, meu Deus, tipo, véi, será que eu mereço tudo isso? Mas, enfim, primeiramente eu quero agradecer a Deus, depois eu quero agradecer meu mozão, no Manitrick, depois um agradecimento super especial a todos vocês. Cara, eu amo muito vocês de coração e não é só isso, tipo, como é que eu não conheço todos, conheço mais aqueles que sempre estão comentando nos vídeos, mas eu tenho um sentimento muito forte pra cada um de vocês, um carinho imenso, porque muitos youtubers falam assim, ah, não, não é inscrito que cresce canal. Cara, se não fossem vocês, do que meu canal seria? Beleza, eu vou fazer vídeos pra ninguém, assim? Não, inscritos cresce canal sim. Enfim, eu agradeço muito vocês, um brigadão, e que venham cair, eu vou fazer um vídeo muito top aí, comemorando esses 500 inscritos. Não agora, mas eu irei fazer, eu prometo. Eu não vou descumprir dessa vez, como eu falei, só esperar eu melhorar um pouco mais, e irei trazer isso pra vocês. Enfim, gente, trouxe essa gameplay aí, pra vocês, né, terem noção dessas armas, porque muita gente não conhece ela, como eu não conhecia. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam no meu canal, e se inscrevam nos canais parceiros aí. Enfim, gente, é isso. Ah, e curta uma página no Facebook, não custa nada, gente. Enfim, beijão, até a próxima, amores. Fio na sala! Fio na sala! Fio na sala! Fio na sala! A CIDADE NO BRASIL O que é que você quer? Oh, meu Deus! O que é que você quer? Não há nada de dar Estou dando o que eu amo Sorry For everything I've done For where I'm going You never seem to be yours You never know A love for me, I'm sorry Double pill! At least I can say that I'm sorry I'm sorry For breaking your heart But it's a battery Clearly Dividing your blood anymore Hello Hello How are you? It's so typical To me to talk About myself I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry Double kill! Multi-kill! Did you ever make it out of that town? Nothing ever had It's no secret In any field That the boys Fire in the hall Are running out of that town? I'm running out of that town Somewhere from the other side I must have come to tell Stop! Me too Double kill! Double kill! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho